Será que ele vai? Hã? E aí, será que ele vai ou não? E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, pum! Não sei porque eu fiz isso, mas enfim, estamos aqui no Minecraft 1.9.2 E galerinha, hoje é um videozinho pequenininho, eu tô gostando de fazer esses vídeos pequenininhos O que vocês estão achando? Eu tô gostando Tá bem mais dinâmico, bem mais gostosinho Que nem moi, lo petit d'orto gostoso E enfim, hoje galera, a gente tem um negocinho muito divertido Que eu quero ver o que vocês acertam aí nos comentários Fala aí o que eu vou fazer aqui no vídeo antes de começar Enfim, deixa o seu like e se inscreve aí no canal Você que não é inscrito, deixa o seu like Porque aí o YouTube sabe que você gosta dos vídeos E ele vai continuar mandando meus vídeos pra você E aí? Oh, quase quebrei o olhinho dele Roberto, mano, tadinho dele Enfim, se inscreve aqui e também me segue lá no Instagram Primeiro link da descrição do vídeo O segundo link é o meu canal de vlog, galera E o terceiro link é o meu canal de live stream Segue lá que tem live todos os dias Meu Deus, tá passando uma moto aqui Segue lá que tem live stream todos os dias Enfim, vamos criar um mundo aqui Deixa eu deletar isso daqui Que eu acabei de gravar um vídeo lá A Mesa de Survival é o próximo vídeo Das 8 horas que vai ter Vamos lá, se inscreve lá Que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba, ok? É uma série na versão 1.13 Enfim, vamos criar um novo mundo aqui Vamos no criativo E vamos clicar Clica, clica Clica nesse gostosão aí Quero ver clicar Cliquei, cliquei, cliquei Porque eu tô bravo Eu tô bravo Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu descobri há pouco tempo Tô suando Claro que eu tô suando Vamos ver o nosso mundo aqui Vamos ver Olha Olha Não, gostei Gostei do mundo Parabéns aí É um ótimo mundo, tá? Parabéns a todos os envolvidos Eu queria parabenizar a Mojang A Microsoft O Jeb O Note A minha tia que trabalhou no Minecraft também Fazendo papagaio Parabéns aí Parabéns a todos os envolvidos Parabéns a esse fogo que acabou de nascer aqui Ele é um cara que quer nascer Ele é um cara que é bonitinho Filha da puta Mentira Tralei Enfim, galera Como vocês sabem A TNT A TNT é uma coisa Muito 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 o que? Corre daí, mano Corre daí Corre Se não Galinha de sorte É uma galinha de sorte Essa aqui Essa Não Essa é a famigerada Galinha da sorte É isso? Meu Deus Ela é uma galinha de Deus Ela é uma galinha Jesus Pronto Ela é uma galinha Jesus É a galinha Jesus É a galinha Jesus Ah, não é mais Tralei Enfim, todo mundo sabe que a TNT explode pra caramba Só que tem um bugzinho No Minecraft Eu sei Que eu não sei Você para de pegar fogo aqui, mano Você tá atrapalhando meu vídeo Obrigado Você tá atrapalhando meu vídeo Obrigado Ah, vocês sabem muito bem Que a TNT na água Ela não explode Não importa o que aconteça Não importa o que você faça Ela nunca vai explodir Quer dizer Ela explode Mas não acontece nada Tá ligado, meu irmão Então Uma coisa que eu descobri aqui No Minecraft Grip É uma coisinha que vocês podem fazer aqui Vamos quebrar isso aqui Que eu quero fazer outro teste também Junto com a TNT Que eu também descobri Que é assim Deixa eu só colocar aqui pra baixo Ok Ok Isso Perfeito Perfeito Só mais um Aqui Perfeito Ok E depois eu vou colocar Night Vision Pra eu conseguir ver melhor Barra Efect Stux Night Vision 99,2 e já Beleza Perfeito Namorada Ok, galera Pra gente conseguir fazer Uma TNT estourar Na água Na água, galera O que vai nos ajudar Para um caramba É simples Olha só Eu vou aqui Vou aqui Tô indo aqui Aqui Vou logo aqui mesmo Aqui mesmo Tá ligado, meu irmão Vocês vão colocar uma areia Vocês vão precisar de uma areia Vou colocar La TNTzita Ela é o moranguinho Vou colocar novamente Ela não vai explodir Não vai fazer nada Não vai fazer nada E pra que serve isso aqui, galera? Pra servidores de faction Mano Vai te ajudar pra caramba Você coloca uma TNT embaixo Tá? Vou explicar novamente Uma TNT embaixo E uma areia em cima É muito difícil E depois você acende A pobre coitada A areia vai pra dentro Da TNT E Chacabum Chacachacalacabum Ela explode Simplesmente Ela consegue Explodir Os itens em volta dela O que é muito bom E gratificante Como sempre, né, bebê? É muito bom, cara É muito bom Olha isso Ela simplesmente explode tudo E, cara Você pode Assim Entrar Numa Num lugar Onde tem bastante água E tu não consegue Quebrar rápido Com a tua picareta Faz isso Tá? E outra coisa Que você pode quebrar É 3x3 Você vai fazer o seguinte Vocês vão colocar TNT aqui Areia, areia, areia Areia, areia, areia Areia, areia, areia Areia, 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 areia Areia, areia Areia E aqui, ó Vocês vão colocar aqui TNT E depois Coloca uma TNT Acende a TNT Coloca duas areias E vocês vão fazer isso aqui, ó Olha aí Louco, né? Isso daqui é uma barbaridade, tia Isso daqui é a barbaridade pura, mano Isso daqui é muita loucurada Quem é que ia saber disso aqui? Ninguém Ninguém ia saber disso aqui, tá? Ninguém Ok, bebês? Ninguém Ninguém ia saber disso aqui Olha lá Olha a explosão Olha aí Tô falando É muito bom Vale muito a pena Tenta aí no Minecraft vocês, ok, galera? Que aí eu quero saber o que vai acontecer Ok? Enfim, vamos fazer um barra sumon Ender crystal Ender crystal Olha, ele também não Ele também não, hein, véi Olha Olha só, mano Será que Será que se eu colocar uma areia aqui Será que ele vai? Hã? E aí Será que ele vai ou não? Hã? Olha, ele explode também Enfim, galera Vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado por vocês Até o cara E tchau Por esse vídeo pequeno Uh Há oito horas A Missing Survival Aqui no canal